Oi, tudo bom com vocês? Caistão é um dos favoritos do mês de dezembro de 2013 Eu demorei, né? Me desculpem, mas antes, tarde do que nunca Vamos lá! Começo pelo batom que eu tô usando, é o Terra Mate da Colossus Eu ganhei ele em uma caixinha chamada My Dream Box E eu achei ele lindo, é um batom barato Um mate que é realmente mate É um marrom assim que eu... Gente, eu amei E eu usei bastante no mês passado, mas bastante mesmo É... Eu acho que ele é baratinho, do produto que eu tava lá na perfumaria E sei lá, eu gostei dele e super indico A única coisa que eu não gosto é que é um pouco... Que a embalagem é um pouco frágil Então é chato de deixar na bolsa, pode quebrar É... E outra coisa Indico que você passe um pouco de balme nos lábios antes de usá-lo Tá? Porque ele é bem mate mesmo Assim, mate aquele sexo do Ricardo É... Outra coisa Outro batom que eu usei É... Não é esse daqui que eu tô mostrando que eu vou passar na minha mão O que eu vou passar na minha mão é o... Eu não sei falar o nome desse batom É o nome da MAC chamado Curtin... Curtin... Curtin e Lack Ele é um batom de edição limitada que eu comprei E eu amei edição limitada Ou seja, eu não achei nunca mais Aí eu fui na Quinto Siberianice E vi uma vez esse batom É o... Lilaza Eu vi esse Lilaza e eu achei ele bem parecido Porque ele tem uns brilhos dourados igual Mas... É... Uns brilhos dourados iguais, né? Os brilhos, desculpem Mas ele é um pouco mais claro E aí eu fiquei na loja E eu consegui achar esse daqui Que é o... Vinduva Então se eu passo um pouco do Vinduva Junto com o Lilaza Ele fica muito, muito parecido com o Curtin e Lack Então foi isso que eu fiz Eu comprei esses dois batons pra misturar Pra poder fazer um batom que eu gostava E tem dado certo Eu tenho gostado da mistura na minha boca E isso é bem mais barato Sei lá, o batom da MAC acho que tá R$69 R$60... É, não chega a R$70 Tá R$69 E os dois foram... Sei lá, acho que são R$40 alguma coisa Cada R$20 pouco Não deu R$50 os dois juntos R$18... É, não deu R$50 Então compensou até, né A maquiagem ainda É... O... Cajal Colossal da Madeleine Eu já falei dele É... No blog E eu tenho usado bastante Eu acho ele muito, muito, muito bom Porque é retrátil Eu adoro lápis retrátil Eu adoro Eu tenho preguiça de apontar lápis Não sei se eu já falei pra vocês Eu tenho um horror de apontar lápis Eu detesto Eu não suporto Então... É... Eu tenho usado bastante Eu tô com ele nesse exato momento E eu acho, assim... Ele maravilhoso Muito bom Muito bom E eu acho que é barato Eu não sei quanto ele é Mas, assim... Muito bom E outra coisa Eu acho que eu já falei dessa máscara É... Ainda não acabou a maquiagem Essa máscara é a Ultrasex da Avon Eu já falei dela, se eu não me engano, no outro mês Mas eu tenho que falar de novo Porque eu tô usando ela demais Demais Pra mim, acho que foi a melhor máscara Que eu usei no ano de 2013 Ela é muito, muito, muito boa mesmo Eu acho que ela separa os cílios Ela deixa os cílios maiores Ela... Ela tem até... Ela tem fibrinhas Sabe? Mas nem parece É... Dá pra usar com lente de contato tranquilamente É muito boa Sério É da linha Ultrasex Eu só não sei se essa linha é uma edição alimentada Tipo, se ela vai sair Ou se é uma linha fixa Porque se ela for sair Eu vou ter que fazer um estoque Realmente, porque essa máscara é muito, muito boa É... Pra finalizar a maquiagem Ah... Esse blush que eu estou no momento Da Natura É... A Natura Aquarela Que cor que é isso? É a cor 4 Eu acho ele tão lindo É... Não... Que cor? Eu não sei descrever essa cor É... Vamos dizer que é um pêssego Um pouco... Pêssego não Pêssego queimado, né? Só se for bem queimadinho E tem uns brilhinhos dourados Eu achei, tipo... Adoro brilho dourado Não sei se vocês já perceberam Vamos para a pele Ah... Eu comecei a usar essa loção É... Ultra... Ultra Facial Oil Free Toner Ah... É... Um tônico Pra que eu falei tudo isso? É um tônico da Kiehl's É... Deixa eu ver Ele é pra peles normais É a oleosas, tá? E tá já no finalzinho Isso daqui é um de 40ml Foi uma amostra que eu ganhei Mas eu consegui bastante Ó... Tá acabando já E eu acho que eu vou comprar O tamanho regular Gostei muito desse tônico Eu usei durante o mês de dezembro E eu usei de manhã e à noite Eu continuei usando esse... Cadê? Esse... Ai, gente... De novo vou falar o nome desse negócio É... Cure Clearly Corrective Dark Spot Solution Eu usei de novo... Eu continuei usando, tá? Mas só pra dormir E... Eu coloquei esse daqui É... Essa loção... É que eu tava usando Outro creme pra minha pele Minha pele oleosa Então eu tenho que passar sempre algum creme na minha pele É... Algum... Algum creme... Né? Todo mundo tem que passar creme Mas algum hidratante Mas um hidratante sem óleo Então eu tô usando o Normaderme Total Matte Tá? E tá no final Eu voltei a usar porque a linha Normaderme Ela é... É pra pele oleosa e acneica Não é apenas pele oleosa E ela regula a... Como eu vou dizer? Aquilo Regula as... Não é... Hã? Não é deformidade As irregularidades da pele Sabe? O relevo, isso O relevo da pele que às vezes tá irregular Porque tem uma espinha aqui, uma espinha ali Então... Essa linha Normaderme é perfeita pra isso E eu voltei a usar... Porque esse daqui era indicado como um... Mais ou menos um... É... Um primer Né? Eles indicavam também... É um hidratante Mas indicavam como um primer A marca indica Mas aí eu resolvi passar na pele É... Todos os dias de manhã e à noite Essa daqui é o Dark... O Dark Spot Eu uso na... Na região que tem mais manchinhas Né? Antes de dormir E eu passo esse daqui depois Tá... Onde tá o relevo Então eu passo dois produtos à noite Certo? E... Eu acho ele muito bom A pele... Não deixa... Não... Ele seca A pele controla o brilho E minha pele melhorou bastante Depois que eu voltei a usá-lo A minha pele ficou bem melhor As... As manchinhas A pele tá bem mais lisa Tá... Ainda a pele Comecei a usar isso daqui Foi no final de dezembro que eu usei É um protetor solar Da Ana Pegova Qual é o nome? É... Proteção V diária Textura transparente Não sei o nome Textura transparente Ante brilho Secagem rápida Ele é um FPS 50 Adoro FPS 50 Eu adoro coisas assim super wow Porque eu não gosto de sol Não gosto Desculpem Não gosto de sol Moro nesse país tropical Abençoado por Deus Bonito por natureza Mas eu não suporto sol Sério, gente Eu tô com calor Olha, eu tô de regata Eu detesto calor Eu não sei Não sei, eu não nasci pra isso Eu não gosto de suar Eu... Ai, sei lá Eu gosto do inverno Então eu faço muito Produtor solar Eu passo no rosto Eu passo no corpo Porque eu não gosto De pegar sol Eu não gosto de descascar Eu não gosto de arder Eu não gosto dessas coisas Então eu tô usando esse daqui Eu ganhei no final do ano A marca me mandou No final do ano E... Nossa, eu gostei bastante Porque... Sabe, eu comecei a usar Porque eu li aqui, ó Textura transparente Matificante Eu li isso daqui Eu falei, uou E ainda textura transparente Pra protetor solar Protetor solar Realmente Realmente não Geralmente Ele é esbranquiçado Esse daqui ficou muito, 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 muito bom Ele não ficou esbranquiçado Ele não deixou a pele branca Então, assim Super indico Comecei a usar faz pouco tempo Mas eu indico demais Eu não sei quanto ele é Porque eu conheço a usar agora Mas, assim Já me ganhou E por fim, pele É... Esses lenços tonificantes Da... É... De Natura Cronos Eles... Cadê, cadê, cadê Eles demaquilam Tonificam e potencializam a hidratação Eu achei o cheiro dele Uma maravilha Mas sabe o que é uma maravilha? É muito bom Vem em 20 unidades Tá? Então pra você usar depois É... Pra você usar pra tirar maquiagem Pra limpar a pele Entendeu? Então eu acho legal Tê-los Eu não... Ó, você pode usar de manhã à noite Após a limpeza da pele Passe o lenço Delicadamente no rosto E no pescoço Em seguida Aplique o hidratante É... Vou dizer que eu não fiz isso Digo que eu passei ele Pra tirar a maquiagem Depois eu lavei o rosto Porque eu achei que eu... Que ele deixou a pele um pouquinho Assim, grudenta Assim, sei lá Eu não achei Eu não quis passar ele Só deixar ele E passar o hidratante direto Mas eu vou tentar fazer agora Como tá escrito Porque eu não li as instruções Ah! Eu li as instruções Agora que eu li pra vocês Tá, eu vou fazer de jeitinho Depois eu volto E falo o que eu achei Mas eu não uso Tipo, todos os dias direto Eu uso assim Quando eu tô com preguiça Assim, eu vou lá e passo ele Tá? E agora É... Ainda a pele Mas é corpo Lip Care Podologics Ah... O meu pé No verão Fica... Meu pé Fica horrível No verão Por mais que as pessoas falem Que a gente tem que Redobrar a hidratação No inverno No verão O meu pé sofre demais Porque eu não ponho nada no pé Eu fico andando na minha casa Descalço o tempo inteiro Entendeu? Porque eu adoro andar descalço Eu fico andando descalço o tempo inteiro E assim Pô, a gente sempre põe uma sandalinha Sempre põe uma rasteira E o pé fica em... Sabe? Sempre no chão Então o pé Meu pé fica muito ressecado Fica muito horrível Sério Fica horrível Então, antes de dormir Antes... Eu acho que uns dois vídeos atrás De favoritos Eu tava usando o da Mary Kay O da Mary Kay Esqueci O creme hidratante Pra as mãos da Mary Kay Tava usando Mas Infelizmente Ele não deu conta Ele não deu conta Quando começou Esse calor infernal Em São Paulo Assim Esse calor Do deserto Esse calor Assim Horrível Ele não deu conta Quando começou esse calor Então Fui pro Lip Care Podológicos Voltei pra ele E aí ele tá Tentando, né? Tá conseguindo Porque assim Eu fiquei um tempo Sem passar creme no pé Então ele tá conseguindo Melhorar o meu pé Ele tá aqui Tá no final já Quando acabar Eu fico bem triste Mas ele é muito bom Então assim Meu pé tá Tá gritando Nesse cipeira E pele ainda É Lip Care Loção Essa Lip Care Loção É nova Essa loção é novinha Assim Não é tão velha Eu acho que eu já falei dela Em algum vídeo Eu já devo ter falado Mas o que aconteceu Eu tava usando Aquela Essa loção aqui Da Fleur de Figuer Da Roger Gallet Tanto é que dá pra ver Que tá bem no final Mas aí o que acontece Eu tenho cheiro E aí eu resolvi Usar alguma coisa Sem cheiro Sem fragrância Porque eu tava afim De passar mais perfume Eu não tava afim De passar o perfume Fleur de Figuer Eu tava afim De passar outros perfumes E eu não queria que Batesse, sabe? Tipo Misturasse tudo Então eu uso Lip Care Loção Porque não tem fragrância Alguma E hidrata demais A pele Super indico pro verão Porque ela é fresquinha Ela é bem assim É líquida Espalha fácil na pele E não te deixa grudenta Então assim Pro verão Gente Lip Care Loção É a solução Aaaaaaah Rimou Louca E pra finalizar Crisca Liberdade É esse nome? Crisca Liberdade Mudou a embalagem Mudou a tampinha Crisca é a puta colônia antiga Eu adoro Pra falar a verdade Eu usava a Crisca O Laranjinha É Laranja aquela cor, né? Mas Eu recebi Eu recebi da Natura A Laranja E a Nova Que é a Crisca Liberdade Eu dei pra minha mãe A Fragança Laranja Porque ela gostou muito Ela lembrou Ah, do passado E eu não gostei Como é que eu não gostei? Eu fiquei cismada Eu falei Nossa, não Muito cheiro de passado Não quero E eu gostei dessa daqui Ela é fresca Né? É gostosa pro verão Então o cheiro É flor Né? Mas Não é uma flor É fresca É uma flor fresca Não é doce Então eu acho que combina Bastante com o verão Eu gostei Muito Tenho usado Bastante Então é isso Esses foram os meus favoritos Do mês de dezembro E eu espero que vocês tenham gostado Tudo que eu falei Eu vou colocar aqui embaixo O nome Né? Descrever rapidinho Descrever quais são os produtos E também vou escrever Vou colocar link Caso tenha resenha no blog Então é que vocês clicam Não em todo direitinho Tá certo? Então muito obrigada por assistirem E até o próximo vídeo Um beijo Tchau, tchau